Eles estão aos montes nas prateleiras, com várias opções de marcas e tamanhos. O álcool 70% em gel ou líquido está com estoque em dia. Um cenário bem diferente do mês de março, início da quarentena. Na época, houve uma busca desenfreada com a falta do produto em vários estabelecimentos. Nessa farmácia em Goiânia, por exemplo, o vendedor compara. Chegou a vender em três horas todos os 72 frascos disponíveis. Atualmente, ninguém pergunta mais. O estoque que tinha disponível não conseguiu atender a demanda da população. Hoje já normalizou. Até as pessoas hoje não estão mais à procura desse tanto álcool em gel. A gente acaba tentando lembrar das pessoas de ter que usar o álcool em gel. Já são praticamente oito meses de pandemia. E do início das regras sanitárias até agora, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Goiás, houve uma queda de quase 40% na venda do álcool em gel e líquido. O produto passou a fazer parte da rotina das pessoas. Mas será que elas estão mais relaxadas, usando menos? Ou tem mais produtos no mercado e com maior distribuição? Três situações são eminentes. O aumento da produção, e isso aconteceu de fato. Muitas empresas que não tinham linha de produção, inclusive, passaram a produzir esse produto. Maior capilarização desse produto em comércios que habitualmente não vendiam. E também, naturalmente, aquele relaxamento da sociedade em relação à situação atual da pandemia. Em volta, a gente questiona. Cadê o álcool? Anda no bolso como antes? Agora a gente usa menos. Vai relaxando um pouco, né? A máscara é obrigatória, todo mundo vê. Mas o álcool está evaporando da memória do brasileiro. Eu parei de usar um pouco, porque isso é um hábito que as pessoas deveriam ter, né? E, de um tempo para cá, muitas pessoas se desdeixou, né? Está tendo mais aglomeração. Tudo bem que a quarentena acabou. As lojas reabriram, mas todas precisaram se adequar às regras sanitárias, oferecendo o álcool 70% na entrada. Oferta tem, mas uso frequente que é bom, nada. E os preços nem estão mais nas alturas como antes. Então, vale aquele esforço da gente para sempre lembrar. No início você teve mais medo, né? Você vai acostumando, vai virando rotina, né? Mas apesar que tem que continuar, né? O certo é continuar usando normalmente. Mas eu estou sendo falha, mas eu pretendo melhorar.